Eu já tive alguém que tanto amei E me fez feliz Eu já tive alguém na qual eu me entreguei E no fim deixou-me agora eu digo Vai, vai, vai e não voltes, voltes, voltes para mim Vai, vai, vai e não voltes, voltes, voltes para mim E não voltes para mim Eu já sofri demais por quem nunca me amou E no fim deixou Eu já chorei demais por quem me desprezou E agora não quer nem saber como eu estou Vai, vai, vai e não voltes, voltes, voltes para mim Vai, vai, vai e não voltes, voltes, voltes para mim E não voltes para mim Agora eu digo Vai, vai, vai e não voltes, voltes, voltes para mim Vai, vai, vai e não voltes, voltes, voltes para mim E não 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 voltes para mim